Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da infracommerce, para começar o final de semana, a operação da empresa de soluções digitais para e-commerce. A explicação mais profunda no vídeo do IPO, falando justamente da operação. A gente teve uma sequência de vídeos de acompanhamento aqui da empresa. A gente tem o vídeo do primeiro trimestre com a comparação do cenário naquele momento versus o cenário do IPO. E aquilo ali começou a trazer um pouco de curiosidade para a operação. No segundo trimestre de 2023, a gente tem, a gente viu um alívio do cenário binário apresentado anteriormente, que é comentado no primeiro trimestre, onde a empresa se encontrava em uma corrida para gerar caixa em proporção maior do que o aumento da dívida. Então a gente vê ali um cenário que se mostrava ali, em grande parte, insustentável. Esse trimestre, a gente tem a confirmação de alguns pontos bem positivos. O primeiro deles, de que o primeiro trimestre de 2023 foi negativamente um outlier. A gente tinha comentado isso no segundo trimestre, com a melhoria contínua da operação, que podia ser um respiro, mas poderia ser uma continuidade do crescimento. O segmento parecia ter uma vertente positiva ali, com forte melhoria na operação como um todo, seja o operacional financeiro, seja a estrutura de capital que a gente tem engatilhado com o follow-on. O follow-on divulgado recentemente tira da frente a questão da alavancagem. Eu vou comentar mais para frente aqui, quando a gente chegar na parte de falar da alavancagem, do endividamento versus a capacidade de geração de caixa da empresa, o que torna um ativo bem positivo na minha visão. A estrutura de acionistas na tela, a estrutura acionária na tela, só para a informação. Roda estilo corporation, sem um controlador específico. Vale lembrar aqui que a gente tem outro ativo no portfólio, o IGTI11, o Iguatemi, que tem participação aqui como investimento. E esse direcionamento positivo aqui na InfraCommerce deve trazer ganho para o Iguatemi, no médio e longo prazo, com esse investimento para a operação. Então é mais um ponto que a gente ganha no portfólio como um todo, indiretamente. A evolução do preço na tela mostra ela no mesmo nível de preço do trimestre, da análise do trimestre passado, que era o mesmo nível da análise do primeiro trimestre. Então assim, a operação vem com preço basicamente estável toda vez que a gente está analisando. Isso aí eu vejo nesse momento como uma baita de uma sorte, dado que a gente tem uma evolução operacional agressiva, o preço já vinha deprimido e agora tem um caminho bem claro para a empresa. Na análise anterior a gente tinha um cenário bem simples, operação com futuro binário e esse não é mais o caso agora, como a gente vai ver. Ainda do Dullages, a gente tem informação básica da operação na tela. Acho que é positivo também ver ali as premiações. Nesse caso mostra justamente a qualidade e relevância da empresa no setor. Não é uma empresa só que roda na base do tropeço, nem nada, tem um serviço ali bem prestado. Indo ao operacional financeiro, a gente tem a receita ali com crescimento de 35% ano contra ano. Aí mais informações na tela, de GMV e por aí vai. A gente já tinha alguma noção ali antes, mas mais informações na tela. O EBITDA com crescimento de 164% ano contra ano, bem forte, está forte, crescimento à margem de 24,4%, confirmando justamente o primeiro trimestre de 2023 como um outlier negativo, como algo fora, um ponto fora da curva negativo, algo especificamente daquele momento. Um pouco mais de abertura na qualidade operacional versus CAPEX na tela. A gente vê ali o EBITDA versus investimento fortemente evoluindo. Claramente a operação com forte evolução. E aí você pode falar, mas é porque eles estão reduzindo o investimento. Esse CAPEX, esse investimento que eles estão chegando agora de nível mais baixo, é justamente o que eles colocam como sustentável. O que a gente teve não é algo fora da curva agora, o que a gente teve é justamente anteriormente um CAPEX mais agressivo com compra de outras operações, expansão da empresa que não é mais, não se faz mais necessário nesse momento. A operação está justamente indo no caminho de consolidação daquele crescimento feito, que eu vejo como bem positivo. Indicadores de proporção da receita líquida com despesa pessoal, CAPEX e ganho ali, receita por funcionário, bem interessante. A gente vê forte melhoria em todos os índices. Então a operação aí tendo o que parece ser ganho de escala se refletindo na qualidade operacional. Isso daí garante muito, dá um bom indicativo de continuidade, sustentabilidade da operação com qualidade operacional e evolução. Quando eu penso médio e longo prazo, que para a gente como investidor é bem relevante, a gente tem um prejuízo líquido de 22,6 milhões quando eu retiro os não recorrentes, versus 26 milhões do trimestre anterior. Pode-se considerar inclusive os 52,4 milhões ali, não é o caso, esse não é o ponto focal, uma vez que a evolução operacional da empresa e a melhoria da estrutura de capital resolvem esse bolo aqui como um todo. Não é algo que eu vejo como problemático, é questão de olhar médio e longo prazo que a gente vê isso aqui virando para o positivo fortemente. Outro indicativo disso é justamente quando a gente olha o resultado pré-juros e a gente vê ali que ela já dá um pequeno lucrinho ali, nesse momento se eu tirar os juros e tirar os não recorrentes. Sim, está tirando coisa demais, eu entendo, mas esse não é o ponto, é só para dar uma noção de para onde a gente vai com a resolução das questões que a empresa tinha que tornava o futuro dela meio binário. A alavancagem, que era uma das principais questões, deixa de ser completamente, especialmente pelo follow-on, mas a operação já vinha fazendo um trabalho forte, positivo de redução. A melhoria continua, a gente vê estabilidade na dívida bruta com as questões da DGM&A e a melhoria já vinha sendo feita. A gente tem uma evolução do EBITDA que causa com que o dívida líquida sobre EBITDA caia consideravelmente. A gente tem ali 4,1 vezes no trimestre anterior, 3,3 nesse trimestre, uma forte redução pelo aumento do EBITDA. No segundo trimestre foi falado que a dívida estava em 2,88 vezes na análise por ter considerado apenas a dívida bruta e não aquele pedaço ali de parcelas do M&A. Só para a informação de vocês, caso alguém, mas a dívida, a alavancagem anterior parecia diferente. Total do endividamento atual em 608 milhões de reais, com o follow-on engatilhado, com o potencial girando entre 370 milhões e 410 milhões, que eu imagino que seja mais ou menos um número, a gente tem uma estrutura de capital que deixa completamente de ser uma questão. A gente tem uma redução ali, algo próximo de dois terços do endividamento bruto como um todo, que joga a operação em níveis fortes ali. Aliás, tem até que ver se está dívida bruta ou dívida líquida aí, só para garantia do que eu estou falando. É dívida líquida, está 608 milhões de dívida líquida. Só falei dívida bruta aqui, mas quis dizer dívida líquida. A gente tem... Porque o caixa está ali do lado. Desculpa. Então, a gente tem uma estrutura de capital que deixa completamente de ser uma questão. A operação fica não só tranquila em solvência, como lucrativa overnight, do dia para a noite. Dado justamente aquela questão ali da gente ter visto lá já lucrando, tirando juros ali, questões não recorrentes, certo? O que definitivamente não é o ponto, mas é algo, é mais uma coisa positiva a ver com relação à operação. Finalizando. Acompanhando as análises, fica visível, e vale a pena dar uma olhada nas análises anteriores para entender a evolução até aqui, para ver o quão sério a análise é com relação à operação. A gente fica visível ali que todos os obstáculos existentes à alocação de capital aqui foram superados, certo? Ou estão engatilhados para uma superação. A melhoria na qualidade operacional com consistência, a estrutura de capital que deve... Que tem tido uma melhoria com a melhoria da qualidade operacional e ainda assim deve ter uma forte redução com o follow-on, e a clareza no destino da operação então se abre aí de uma forma bem tranquila. A gente consegue ver claramente tanto solvência quanto um caminho de evolução contínua da operação que obviamente eventualmente vai refletir no preço pela realidade se impondo. E mesmo assim a evolução do preço no período foi zero, como a gente vê com a estabilidade do preço desde a análise do primeiro trimestre até agora, certo? Mantendo a mesma, a precificação no caso, deprimida, certo? O que me deixa extremamente coiote nativo, né? Coiote que eu digo é porque eu posto eventualmente aquele... Um forte coió sentado numa catapulta pronto para pegar o Papalegos, mas basicamente isso. Então vontade aqui forte de entrada nativo, certo? Sete teres paribus, então tudo mais constante. A gente vai ter abertura de posição, dado que a gente tem um follow-on engatilhado e a operação... A gente tem agora o mercado fechado, mas a operação abertura de posição ali na segunda-feira. E a gente não vai ter propriamente... Como é que eu vou falar? A coisa está sendo feita muito uma em cima da outra. O formato de abertura de posição aqui vai ser meio híbrido, levando em consideração que a gente tem um follow-on com um bônus de subscrição. Um bônus de subscrição para cada três ações. No mesmo molde de sempre, o strike ali do bônus de subscrição no mesmo nível definido pelo bookbuilding do follow-on. E eu não pretendo esperar até que o follow-on saia para abrir posição. Então a gente vai ter algum formato híbrido misturando ali, muito provavelmente, entrada, mercado e subscrição. Cada movimento vai ser, como sempre, divulgado no canal assim que executado. Nesse momento, agora que a gente tem feito mais uso de short, real e por aí vai, vai ser feito com short, real. Explicando efetivamente o que eu estou fazendo, preço que eu estou pagando, como é que eu estou fazendo, percentual do post-volio que está sendo alocado. E também postado lá daqueles jeitos mais leves ali com post no Instagram, post no Anaba Comunidade do YouTube. Mas vai ser tudo muito explicado, muito aprofundado com cada fato que eu estou fazendo à medida que a gente vai entrando. Só não vou falar agora porque tem que ver como o mercado vai abrir, como é que vai ser para justamente ver quanto fica ali de pedaço para o follow-on, quanto fica de entrada a mercado, mas de qualquer forma isso tudo vai ser explicado. Muito provavelmente já na segunda-feira a gente tenha movimentos nessa direção. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises aí. Valeu galera, beijão!